Aleluia! Aleluia! Bojo, 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 ne prezirao, ja ne se prevozlase, Isuse. Vseki den izdigam glas, valja moja, za Te vžadovam, Isuse, moja ta duša, podaj mi i raka, Isuse, Gospodi. Vseki den izdigam glas, valja moja, za Te vžadovam, Isuse, moja ta duša, podaj mi i raka, Isuse, Gospodi. Obešta mi nov život, gore v nebesa. Obešta mi nov život, Bojo, gore v nebesa. Obešta mi nov život, 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 gore v nebesa. Obešta i nov život, goreš v nebesa. Obešta mi nov život, gore v nebesa. A salva que lhe nata, vou pôr e tirando-se Pôr e-me-me, e-scu-se, dá pôr e torça-se Espalne-me, estou e a dor, vou mais viver em ti Da de venha, vou ver te nostalça, e-nos-as-te Você será um bom voto e compreensão se é bom, já moro? Eu vou fai te, fracassá, vou já mô, e-scu-se Eu vou fai te, fracassá, vou já mô, e-so-se Eu vou fai, me prezirá, lezá vixe, a-bojé boi Que a minha�onza, e-so-se, dá pôr e chancatote Eu vou fai te, mojé mojé, já lá se boie Eu vou estar aqui em Sous-Seyt-A-Predira Eu vou estar aqui em Sous-Seyt-A-Predira Nessa vez já vamos de me Quero me triar e isso é Dão tu te amas de amor Eu vou estar aqui em Sous-Seyt-A-Predira Eu vou estar aqui em Sous-Seyt-A-Predira Amém. Nós não podemos encontrar um leque para quem é a душa, mas há alguém que está encontrando, há alguém que está dando vida, há alguém que está aburrindo, e esse é o Senhor. Dr. Dr. Dan. Aleluia! Vamos lá. Aleluia! Aleluia! Dr. Dan. I cancei do vermelho. Dr. Dan. Dr. Dan. I cancei do vermelho. Mas meu deusá. I am vermelho. I am vermelho. E arulha. Bufija. Santa querida. Olha, arulha. Fala, bebele. Eu não tenho medo. A CIDADE NO BRASIL 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 a gente vai ter um homem. Como vocês dizem? E o que vocês dizem? E o Dr. dizem que não há tempo! Não há tempo! Não há tempo! E sabe como vocês dizem? Não há tempo! Não há tempo! Eu vou te dar. Primeiro na criação. Eu vou te fazer com meus irmãos e sessões. Eu vou te dar. Eu vou te dar! Eu vou te dar. Eu vou te dar. Vocês estão... Eu vou te dar, meu irmão, eu vou te dar para você. Quando eu bebo te dar, eu me pedi... a proposals que Deus te ensinou. Eu sou te dar do outro corpo! Eu vou te dar de casa. Eu vou te dar em casação. Eu vou te dar, meu irmão, E vlizam na polnice e na corredor, a chum, e na детske.